Pra mim era uma coisa louca, que eu nunca ia conhecer Estados Unidos, eu nunca tinha isso na minha vida. Eu conheci os Estados Unidos como? Não tinha condição de pensar nisso. Mas, primeira vez que eu desci, assim, do trabalho, indo pro trabalho de manhã cedo, que a gente chegou no domingo, na segunda-feira eu já fui pro trabalho. Assim que eu desci, vi a torre Eiffel, eu falei, caceta, eu tô aqui, essa porra existe. Aí é que eu vi que qualquer pessoa, quando batalha, você consegue, cara. Cara, eu sempre, sempre, sempre quis empreender, sempre. Quando eu era moleque, gente, eu morava em São Cristóvão, eu vendia pipa. O que eu fazia com o meu avô? Quem conhece São Cristóvão, ali do lado de São Cristóvão, tem o Morro da Mangueira, tem onde é o Vasco, onde tem o Vasco da Gama, também tem uma comunidade ali, agora tem que falar comunidade, tem uma comunidade ali. Então, o que eu fazia? Eu ia com o meu avô e com a minha mãe, meu pai, às vezes, quando estava em casa, me levava, eu comprava pipa nesses lugares e vinha vender onde eu morava, porque onde eu morava tinha muita molecada que soltava muita pipa. E pra eles irem andar e comprar pipa lá embaixo, nessas comunidades, era muito longe. Então, eu ia lá, comprava pipa, revendia, aí eu mesmo fazia minhas rabiolas pra vender na pipa, fazia cerol. Eu, com o meu avô, a gente desenvolveu um moedosão de vidro com um cilindro, a gente moía o vidro de lâmpada fluorescente, moía, fazia, derretia a cola no fogão da minha avó, derrubava tudo, ela corria atrás de mim, mas me virava, eu sempre tive essa veia de empreendedor no sangue, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre trabalhei pra alguém. Nem quando eu era pequeno, não, eu só estudava, meu pai sempre focou nisso, ah, vai estudar, meu filho, você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, um estudo, estudo, estudo. Por um lado, foi muito bom, tá? Que me fez ser o que eu sou hoje, me fez ter a bagagem que eu tenho hoje, mas, por outro, eu, talvez, se eu tivesse investido mais nessa minha veia empreendedora desde sempre, focado nisso, talvez eu tivesse um outro caminho, tido um outro caminho e chegado onde eu tô hoje de forma mais rápida. Não me arrependo, porque no empreendedorismo e na vida, tudo que você faz é um aprendizado, todas as portas que se fecham pra você se tornam um aprendizado pra outras que irão se abrir. Todas as vezes que você cai, você tem que aprender a cair sempre pra frente, como eu brinco, eu falo, né, até um chute na bunda te joga pra frente. Cabe você ver como você vai ter a lição, o ensinamento desse percalço que você teve. Mas, enfim, eu comecei, fiz minha faculdade, sempre estudei em escola pública, estudava numa escola pública no Rio. Quando eu prestei vestibular, eu consegui passar pras universidades públicas do Rio, pra UERJ, pra UFRJ, que escolhi a UERJ, que era do lado da minha casa, moro ali em São Cristóvão, do lado da casa. Fiz engenharia, assim que eu tava no meu último ano, eu consegui, eu fiz eletrônica, consegui um estágio numa empresa de eletrônica, fiz três anos de estágio, quando eu me formei, eu fui contratado por essa empresa. Quando eu tava um ano nessa empresa, eu fui chamado pra um programa de treinamento numa empresa de telecomunicações, tinha nada a ver com a minha área. Eu fiz, apesar de ser engenharia, mas eu fiz eletrônica. E essa empresa de telecomunicações era francesa. Eu resolvi ir embora, porque o que eles iam me pagar no programa de treinamento era quase um e meio, o meu salário e meio. Eu falei, porra, vou ganhar 50% de aumento pra ser treinamento, vou lá. Fui pra essa empresa francesa, entrei lá em dia 12 de fevereiro de 2001 nessa empresa. Em junho de 2001, eu me casei em março de 2001 com a minha esposa, que a gente já namorava desde os 15 anos. Então, em março de 2001 a gente casou, em junho de 2001 a gente foi morar na França fazendo um treinamento por essa empresa. Que pra mim foi o ápice, né? Um garoto de São Cristóvão, eu nunca imaginei. Eu nem sabia na minha vida que existia esse negócio de fazer intercâmbio, Estados Unidos. Pra mim era uma coisa louca, que eu nunca ia conhecer Estados Unidos. Eu nunca tinha isso na minha vida. Eu conheci os Estados Unidos como? Não tinha condição de pensar nisso. Mas, primeira vez que eu desci, assim, do trabalho, indo pro trabalho de manhã cedo, que a gente chegou no domingo, na segunda-feira eu já fui pro trabalho. Assim que eu desci, vi a torre Eiffel, falei, caceta, eu tô aqui, essa porra existe. Aí é que eu vi que qualquer pessoa, quando batalha, você consegue, cara. Depende muito de você. Me formei, fui nessa empresa, trabalhei nessa empresa durante muito tempo. Cheguei a executivo da empresa, mas sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Várias coisas. Já tive consultoria em projetos, já tive consultoria em construção, já fiz várias coisas. Fiz uma MBA em gestão em São Paulo, uma MBA em finanças no Rio. Fiz MBA em finanças aqui nos Estados Unidos. E tudo isso, tudo isso, com toda essa bagagem, eu nunca tive o sucesso que eu tenho hoje fazendo, trabalhando de casa com o meu filho, com a minha esposa. Viajei muito, ficava às vezes 15, 20 dias sem ver minha esposa e meu filho. Porque a gente viajava tocando projeto, viajava pelo Brasil, pelo mundo. E era uma vida que eu não queria. Apesar de eu ter um salário confortável, tinha um salário razoavelmente bom, tá? Para os padrões, principalmente brasileiro. Não era isso que batia meu coração. Não era isso que fazia eu acordar de manhã cedo e ter aquela motivação. Eu olhava e via meu filho crescendo. Meu filho começando a querer mais contato comigo. E eu pensei, poxa, e amanhã quando ele estiver mais velho um pouco e eu não tiver mais condição de jogar uma bola com ele, de brincar com ele, como é que vai ser? Então, sempre que está assim, poder estar trabalhando, e ele está aqui no quarto, essa parede aqui é o quarto dele. A qualquer hora que ele está em casa, eu posso ir lá dar um beijo nele. Ele chega da escola, vem me dar um beijo. Ele fica sentado aqui comigo conversando. Ou então ele chega e a gente dá uma parada. Eu desço, vou jogar um basquete com ele. Ou então minha esposa quer sair comigo. Porque assim, você quando trabalha em casa, eu brinco, você acaba se chamando Jaque. Porque assim, Jaque está em casa, troca essa lâmpada para mim. Jaque está em casa, vai no mercado para mim. Estou até brincando com a minha esposa, ela é super compreensiva com isso. Mas eu tenho esse prazer de poder ir no mercado com ela quando a gente quer. Poder passear durante a semana, ir na escola, buscar meu filho na hora que eu quero. Não preciso pedir ao meu chefe. Chefe, meu filho, por exemplo, ele estuda numa escola que tem um programa de basquete. Mas a gente teve aí basquete essa semana. Teve na quarta-feira, teve na quinta-feira. Sexta-feira agora tem. Eu não preciso pedir meu chefe para ir. Eu vou, eu estou com isso aqui na minha mão. Estou trabalhando de qualquer lugar. Enquanto eu estou vendo o basquete do meu filho, as vendas estão entrando. Enquanto eu estou me divertindo, eu moro aqui na minha janela. Porque hoje está fechado, mas não está tendo mais os fogos. Aqui na minha janela eu vejo os fogos do Magic Kingdom. Pô, era ótimo eu trabalhar aqui ver o Magic. Eu posso estar ali dentro do Magic Kingdom, dentro dos parques da Disney. Enquanto eu estou ganhando dinheiro. E é isso que a gente está mostrando para você. Eu tenho essa bagagem de estudo. Se eu fosse parar para ver, eu não precisaria de um décimo do que eu estudei para fazer o que eu faço. Para ter o que eu tenho. Eu poderia ter me dedicado mais cedo às coisas que eu faço hoje. E é isso que eu quero mostrar para você. Não perca tempo. Porque eu falo, não me arrependo. Eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei. Eu me arrependo das decisões que eu não tomei. Porque como eu falei anterior, mesmo alguns insucessos que eu tive, serviram de escada para eu chegar onde eu cheguei. E eu só escolhi a Amazon porque a minha esposa, ela brincava com todo mundo. Ela falava, gente, a Segonha me jogou no lugar errado. Era para ter me jogado na América do Norte. Ela me jogou na América do Sul. Ela errou. Ela sempre quis vir morar aqui. E eu trabalhava na multinacional e meu chefe americano e tudo. Mas eu não vi a situação de eu vir para cá pela empresa na época. Acabei vindo pela empresa. Mas eu trabalhei para que eu tivesse uma renda em dólar que pudesse me proporcionar vir para cá. Mas, assim, como você falou, eu tinha ótimo cargo. Eu tinha um ótimo salário. Morava numa casa excelente no Rio. A gente viajava pelo menos uma vez por ano para fora do Brasil. Numas férias de um mês, 30 dias fora. A gente conheceu o mundo, quase o mundo toda da Europa. Bastantes lugares da Europa e vários lugares aqui dos Estados Unidos. Porque a gente sempre escolhia ir para esses dois lugares. Mas o meu coração não era aquilo que o coração batia. Não era aquilo que disparava. Não era aquilo que sabe que movimenta, que você faz com prazer. Às vezes eu ia para o trabalho, às vezes, com aquela sensação de obrigação. Quando você começa a ir para a sensação de obrigação, você trocar seu tempo por dinheiro, você começa a ver que isso não é para você, que não vale a pena. Eu queria trocar o meu tempo por prazer. E o dinheiro vinha à parte. E olha o que eu consigo agora. Eu consigo trabalhar de casa. Eu consigo ter contato com vocês. Eu consigo ter meus alunos, cara. Ter vocês, os ninjas, com a gente foi um ganho que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Acordar todo dia e ter uma mensagem no nosso Instagram, ter uma mensagem lá no Facebook. Falando, poxa, muito obrigado. Vocês mudaram a minha vida. Vocês me deram a perspectiva. Eu fiz já vários cursos na minha vida e nunca tinha dado certo. Eu achei que eu também não fosse conseguir com esse. Mas vocês me mostraram que o problema não era eu. O problema era apenas uma metodologia que eu não me encaixava. Com a metodologia de vocês eu me encaixei. As pessoas às vezes acham que o problema está com ela. Mas às vezes não é ela o problema. Às vezes é falta de ser acolhida, como a Mauri falou hoje. Sentir nessa família. Sentir que você é parte num todo. Você não é um número. Você é a pessoa aqui dentro. E aí E aí E aí E aí E aí